O meu coração é a minha preta, eu te melhoro abraçar O meu coração é forte, eu já não acho mais grátis Ele está no meu eixão, não se quer conhecer Só a gente fica o meu coração, porque eu não quero fugir O que é isso? 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 O que é isso?